Olá pessoal, bem-vindo à cozinha da vovó Maria. Hoje vamos fazer leite de castanha do Pará e os ingredientes estão na descrição desse vídeo. Já fiz um vídeo de leite de castanha do Pará aqui no canal. Só que eu esqueci gente de descartar a água que eu deixei as castanhas de molho. Por esse motivo que eu estou regravando esse vídeo de novo. Aí gente, a colega dona do canal Saúde Fé, ela deixou um comentário lá dizendo que ao descartar essa água que a gente deixa as castanhas de molho, esse leite ele vai ficar mais digestível. E estou desde já agradecendo a ela pelo carinho, por ter me alertado. Foi um descurdo da vovó Maria mesmo, viu gente? Então, já coloquei as castanhas de molho, a água até cobrir, deixei durante quatro horas. Poderia também estar batendo ela sem deixar de molho, mas ao deixar de molho ela vai hidratar e fica melhor para o leite, para sair o leite gente. Agora vou levar lá embaixo da torneira, na pia, vou lavar, descartar essa água, lavar e volto. Agora gente, depois de lavado, olha como ficou, escorri aquela água e vou colocar no liquidificador. Vou agora com a água mineral, essa água a gente poderia ser morna, mas eu estou, prefiro que tá colocando a água em temperatura ambiente. Vou levar isso aqui agora para bater. batido, olha como fica o nosso leite de castanha. Com um paninho de prato limpo, esse aqui gente, eu deixo só para essa finalidade. Eu vou colocar aqui ó, porque fica o leite mais branquinho, viu gente? se quiser passar na peneira pode também, só que esses esses pontinhos da da a pele da castanha, ele vai ficar aparecendo. Se vocês quiserem mais limpinho ainda, vocês podem estar tirando a casquinha da da castanha. Com uma faquinha de serra, aí vai tirando toda aquela pele. Mas aqui gente ó, eu acho que não tem necessidade, porque ao passar no pano, ele vai ficar bem claro. Aqui está gente, o nosso leite, olha que beleza que fica. O bagaço que eu exprimi, eu não vou descartar. Isso aqui eu vou levar na frigideira e torrar, mexendo sempre, aí vai formar uma farinha de castanha. Muito bom para a gente utilizar em bolo, em biscoito, o que vocês desejarem aí. Comer também com fruta, que fica uma beleza. Olha para o nosso leite, que beleza que fica. Eu já até falei isso gente, mas é muito emocionante a gente fazer o próprio leite, o nosso próprio leite de castanha. Porque isso aqui no supermercado para comprar, ele não é barato. Olha gente, peço desculpa a vocês pelo transtorno, pelo erro da vovó Maria. Agradecer a minha amiga Saúde e Fé, que me deu essa dica, por eu ter esquecido, que eu não ia nem perceber. Muito obrigado, viu minha querida, que Jesus continue abençoando você e a toda a sua família. Muito obrigado mesmo. Esse leite, gente, vocês podem estar servindo ele, depois que vocês preparou aqui, pode estar servindo ele, assim, em temperatura ambiente ou então morno. Pode estar também colocando uma pitadinha de sal, que foi o que eu fiz aqui, ó, e um pouquinho, não coloquei muito, porque eu não vou fazer uma vitamina de banana com esse leite. E também pode estar adoçando ele com mel. Agora vou experimentar aqui. Sim, gente, se vocês gostaram dessa belezura, se inscreva aqui no nosso canal, deixa o gostei aqui embaixo e siga a gente no nosso Instagram. Beijão para todos. Eu e o Gabriel agora vamos experimentar essa belezura. Tchau pessoal, até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Beijão da vovó Maria. Tchau.